Olá, tudo bem? O nosso caminho é um filme de suspense e drama O Enfermeiro da Noite O filme é baseado no livro Hormones de Charles Gaber O filme conta elitizante história de perseguição de Charlie Guller Um enfermeiro que, apontado como um dos assassinos Em séries mais perigosas de todos os tempos Levando uma vida aparentemente normal com sua esposa Charles é o anjo da morte Trabalhou em diversos hospitais E teria assassinado 300 pessoas ao longo dos seus 16 anos de atividade O Enfermeiro da Noite foi um suspense e drama De ser em 2022 Se prepara, até a próxima e tchau!